Vamos começar ou estamos em um pouco? São 7h10, acho que dá para começar, né? Acho que sim, vamos respeitar quem chegou. Perfeito. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Cláudia, sou especializanda em hepatologia pela SPDM. Tenho o prazer de acompanhar, tive o prazer de acompanhar esse ano e meio aí a essa equipe maravilhosa da Escola Paulista de Medicina. Eu vou apresentar o caso hoje de uma mulher. Ah, ainda não apareceu não, né? Aqui. É uma mulher de 35 anos, natural e procedente de São Paulo. Ela é parda, casada e do lar. Pode passar o próximo. Já pode passar. Isso. Então, a paciente chegou na primeira consulta conosco no dia 27 do 2 de 24, trazendo a história de um prurido difuso com alterações das enzimas hepáticas que iniciaram na 18ª semana de gestação. Isso se deu em julho de 2023. Nesse momento, foi iniciado... 15 miligramas por quilo dia, prescrito pela obstetra mesmo, e foi suspenso após o parto dela. Ela teve um parto normal, que aconteceu na 36ª semana da gestação, em dezembro de 2023. Então, ela chegou dois meses no pós-parto dela. Ela relatou que, durante o uso do sacol, não teve melhor importância do prurido e negou colúria, acolhia fecal, outras alterações. Após o parto, ela manteve a alteração das enzimas hepáticas e do prurido, um prurido discreto, sendo encaminhada ao especialista. No caso, foi encaminhada à casinha. Pode passar, Eunice. Sobre a anamnese dela. Ela é uma paciente sem comorbidades prévias. Tem uma história de ser uma gesta 3 para 3 a 0. Na primeira e segunda gestação dela, a primeira foi um parto prematuro, de 26 semanas, o parto. O segundo nasceu com 37 semanas. Durante essas duas primeiras gestações, ela não teve prurido. E aí, de cirurgia prévia, ela teve cerclagem em 2010 e 2016, que foram nesses dois primeiros partos, né? Ela negou o etilismo, aliás, ela falou que bebia esporadicamente, muito pouco, então não tinha história de uma ingesta alcoólica importante. Negou o tabagismo, uso de drogas, uso de medicamentos, chás, negou transfusão sanguínea prévia. Tem histórico de tatuagem, tinha pírseis também. História familiar. Na história familiar dela, ela negou a história de hepatopatias. E o que ela tinha, outra coisa que ela relatava, era que o irmão dela está em tratamento de um tumor cerebral. Pode passar, Eunice. No exame físico da primeira consulta, era uma paciente que estava com bom estado geral, estava no exame neurológico normal, eupineca, todo exame físico dela é normal. Ela não tinha estigmas de hepatopatia crônica, uma pressão de 11 por 8, frequência cardíaca de 71, caturação de 99 e o IMC de 21,4. O abdômen dela também não tinha nada positivo, nada de achado, tá? E ela estava anectérica, que é importante. Pode passar, Eunice. E aí, a gente vai abrir um pouquinho para as hipóteses diagnósticas. Então, recapitulando, uma paciente de 35 anos, que iniciou um quadro de prurido, na 18ª semana de gestação, e aí ela chegou a usar o sacol até o pós-parto dela, e aí a gente, no exame físico da primeira consulta, não tinha alterações, e aí está aberto para as hipóteses. Quem quer opinar? Doutora Maria? Maria? Caca, está ouvindo? Não sei, é que eu estou ouvindo a figurinha dela. É. Não estaria por aí, sim. Adalberto, quer falar alguma coisa? Não. Não, acho que não, doutor. Você não tem nenhuma hipótese para esse quadro? Então, tenho. Eu acho que, assim, uma paciente que apresentou um quadro de prurido durante a gestação, onde você entrou com o sacol, eu não lembro agora a idade dela, Exato, qual é, Claudinha? 35 anos. 35 anos, né? Uhum. Então, dá para se pensar em uma manifestação de uma CBP, e como hipótese diagnóstico, né? E também pensar em uma, evidentemente, nas icterias relacionadas à gestação, ou mais específicas da gestação. Maria, voltou? Não. Oi. Desculpa, doutora, que a internet está meio ruim. Para você ajudar? Está dando para ouvir? Está, está abafado o seu som, mas dá para ouvir. Tá. Eu nunca já pensaria na coletagem da gestação, porque eu teoricamente teria que melhorar, né? O prurido depois. Quando ela foi na primeira consulta, ela ainda estava distante? Perdão, quando ela estava... Quando ela estava na primeira consulta, estava no segundo mês de puerpério. O prurido já tardiu, né? Tá. Ah, eu acho que eu também escolheria, ao que alguns anos tivessem algum cálculo, na vesícula, pensaria em algum outro componente que estaria virando de coletagem, além da batalha de gestação. Além da coletagem gestacional, que eu teria que melhorar, né? No puerpério, teoricamente, eu destacaria que tinha alguma fase obstrutiva que estivesse virando essa coletagem. E estranho, né? Para a coletagem gestacional, ela não ter tido... O prurido nas duas gravidez anteriores, né? Sim. E teria melhorado, né? No puerpério. E ela persistiu com o prurido após... É, e se eu detei, eu acho que... Acho que caiu. Caiu aqui a minha chamada. Mas CBP, eu acho que ela é muito jovem, né? 35 anos. É, o seu som ficou bastante. Eu teria que fazer o rastreio todo, né? Também pedir anticorpos, além de descartar uma causa obstrutiva. Você tirada a sua fila de hipóteses diagnósticas, a coletagem gestacional, por ter se mantido a posse... A gravidez. Ah, não tiraria, né? Porque eu acho que... Nem sempre, nem nunca. Mas eu acho que não seria a minha primeira hipótese. Por ela não ter tido nas outras e por ter continuado no puerpério. O fato de não responder ao sacol muda alguma coisa? Poderia responder ou não responder? Ah, eu acho que o normal seria responder, mas não sei se mudaria a hipótese. Melhorou o sacol ou falta? Doutora, laboratorialmente, a gente vai ver. Tem algumas... Tem mais, assim, clinicamente, não. Clinicamente, não. Não. Sibeli? Tá difícil, né? Eu acho que é bem isso, né? A colestase da gravidez, a gente sempre teria que pensar, né? Gestão e tudo mais, mas é estranho que não teve nas outras duas, não teve alteração nenhuma, não melhorou depois. Eu acho que tem que pensar em outras doenças colestáticas mesmo, né? Então, autoimune, pelo fato até de ter prurido, a gente sempre, o colestase com prurido, sempre tem que pensar em CBP, né? A gente tem que investigar. Eu não sei se teve alguma coisa, não teve relato nenhum de medicamento, droga, nem nada disso, né? Pra gente pensar em alguma outra razão pra ter essa colestase, o prurido. O prurido até podia não melhorar a Cursacol, mas era esperado que melhorasse um pouco, né? Acho que é só fazer mais exames pra ver o que a gente acha, né? E aí, Fabinho, eu vi que você chegou aí, matando a saudade do nosso grupo. Olá, tudo bem, pessoal? Tô curioso, Edu, porque a gente teve um caso muito semelhante a esses dias aqui. Quero ver o desfecho. Mas é o que eu penso, assim, né? Quando a gente pega uma síndrome colestática durante o período gestacional, sempre o desafio é, será que essa colestase é relacionada a doenças específicas da gestação? Ou ela tem algum outro, outra causa, né? Que pode ter desencadeado durante o período gestacional? E aí, evidentemente, tem que fazer essa investigação diagnóstica pra afastar as causas que não são ligadas à gestação. Acho pouco provável que seja de natureza obstrutiva, porque, pelo que eu vi, não houve dor do tipo biliar precedendo o surgimento desse quadro de síndrome colestática. É uma mulher jovem, terceira década de vida, doenças colestáticas primárias do fígado tem que estar sempre dentro das hipóteses, mas eu ainda ficaria pensando em alguma doença específica da gravidez nesse momento, apesar de ter algumas coisas que não são clássicas, né? Pelo menos que a gente imagina que acontecesse na colestase entrepática da gravidez, como a melhora logo após o período do parto e talvez até o início também um pouco mais precoce do que atualmente a gente vê também, né? Parece que foi na 18ª semana, né? Eu acho que é isso. Então, realmente, tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Evidentemente, eu acho que a investigação diagnóstica vai nesses dois sentidos, né? de doenças primárias das doenças próprias da gestação e doenças que podem ter se apresentado, né? A gestação como um desencadente, um trigger aí de doenças que ela já provavelmente apresentava. É isso aí, doutora Maria Lúcia. Concorda com o Fabinho? Concordo plenamente aí com o Fabinho, né? É só o reparo, né? Nós estamos aqui falando colestase, 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 e a gente não sabe ainda se ela tem uma colestase na gestação. Ela teve, pela história, um clurido na gestação, né? Então, eventualmente, a gente teria que botar em diagnóstico diferencial também o prurido gestacional e alguma outra causa de prurido, e não necessariamente o prurido de colestase. Mas o mais provável é que sejam pruridos de colestase, depois a gente vai ter que checar isso com outros exames, né? Para colestase gestacional, vocês já colocaram todos os elementos aí que chamam a atenção para um caso meio atípico, que é o fato de começar cedo. A 18ª semana é cedo para começar o quadro de colestase gestacional. Em geral, é no finzinho do segundo terço e começo do último trimestre da gestação, então está um pouco precoce demais. Mas não ter tido antes não é necessariamente uma regra. Às vezes, tem gestação anterior sem. O fato é que, quando aparece, aí se ela tivesse a próxima gestação, aí 70% das vezes ela teria de novo. Mas não ter tido antes pode ser, pode não ser. E o outro elemento que vocês colocaram é não melhorar o parto, né? Porque o cloríbrido colestático da colestase própria da gestação dá aquele alívio quando tem o parto, geralmente, umas duas, três semanas depois já está sem sintoma. Então, essas três pojas aí chamaram a atenção, né? Não ter tido antes, ter sido muito precoce e não ter melhorado depois do parto. Então, aí vem aquelas hipóteses que vocês já fizeram de ser alguma outra coisa colestática não relacionada necessariamente à gestação, né? Concordo totalmente com o Fabinho que obstrutivo não parece que não tem sintomatologia de quadro obstrutivo, né? Não teve dor, não teve que ter isso, não teve nada disso. Então, a gente pensa um pouquinho mais nas colestases intra-hipáticas. E aí vem tudo o que também já comentou, se deve, doença auto-imune, se tivesse alguma medicação aí relacionada e sempre lá no fim da conversa, sempre lembrar também das colestases genéticas, né? Que podem eventualmente aparecer primeiros sintomas nesse momento. Então, acho que é isso aí. Vamos ver os exames, Claudia? Vamos. Na primeira consulta, então, ela trouxe esses exames para a gente, exames laboratoriais. Tem exames de agosto de 2023, um AST de 79, valor de referência 55, ALT 81, valor de referência 34, e uma gama GT de 155, valor de referência 36. No pós-parto, lembrando que ela teve o bebê no final de dezembro, ela fez exames do dia 10 de janeiro, tinha um AST de 201, o valor de referência 34, um ALT 216, o valor de referência de 55. E ela veio com fosfatase de 984, uma gama GT de 759 com bilirrubina normal, 0,6. No mais, tinha uma deslipidemia, um LDL de 172, sorologias negativas, exceto pela imunidade contra a hepatite B, uma cicatriz sorológica. de exames de imagem, ela não tinha nenhum exame de imagem. Pode passar, Início. Quer comentar alguma coisa, doutora? É, acho que a gente podia ver com esse laboratório. Pode comentar, né? É, vamos ver com esse laboratório. Maria, ajudou? Oi, doutor. Ajudou? Atrapalhou o seu raciocínio? Ah, eu acho que como a doutora Maria Lúcia já tinha comentado, a gente ainda não sabia se ela realmente tinha uma colestase, né? Porque a gente não tinha visto os exames dela. Nesses exames, a gente vê que ela tem uma colestase bem, bem predominante, mais do que uma lesão hepato celular. Então, com os exames, eu continuaria na hipótese de colestase mesmo e continuaria investigando, pediria exame de imagem também e pediria os autoanticorpos dela. houve uma piora, pelo menos laboratorial, no pós-parto, em relação aos danos, eu acho, de agosto, que justificaram, provavelmente, para a obstetra ter entrado com o sacol, né? As lesimas, tanto a TJ, a TGP, como a Gama GT deram uma boa subida. mas a obstetra entrou com o sacol antes desse exame de janeiro, né? É, no dia de agosto. No dia de agosto. Em janeiro, acho que talvez até já tivesse suspenso, porque foi depois do pós-parto que suspenderam. de agosto foi quando começou a coçar, né? Vamos em frente? Vamos. O próximo slide só fala que não tinha mesmo o exame de imagem. Meu travo aqui. Então, na época foi pensado em colestase intrapática da gestação, e aí pensou-se em todas essas hipóteses que já foram citadas, e aí solicitaram, foi solicitado exame laboratorial, ultrassom de abdome, alto anticorpos, perfil genético, e foi programado o retorno para junho de 2024. E aí ela voltou em junho, ela queixou-se na consulta de episódios de colúria e acolhia fecal, sem outras queixas, sem dor, sem intercorrência entre as consultas. Negou-se de medicações, de chá, o exame físico mantinha sem alteração, trouxe exames laboratoriais, ultrassom, e ainda não tinha sido coletado, não tinha sido coletados nem os alto anticorpos, nem o perfil genético, tá? Ela contou o prurido nessa consulta aí? Nessa consulta ela não citou o prurido, ela falou só da colura e da colia fecal. e aí você passa para mim fazendo o favor e aí nos exames laboratoriais, então tem os dois que já tinham sido mostrados, já tinham sido mostrados, e aí o exame de 13 dos 6 mostrou que mantinha um AST em aumento, né, em crescente, 318, para o valor de referência de 34, uma LT de 385, pilirrubinas de 1,09 total, sendo direta 0,8, fosfatase de 835, valor de referência 150, gama GT 853, o valor de referência é 36, e ela veio com esse FAN, um FAN 1 para 320, citoplasmático, pontilhado, reticulado, e nuclear, pontilhado, pontos isolados. Gostou, Adalberto? Esse FAN faz o nosso do quê? Eu estou tentando lembrar, doutor, eu não estou lembrando especificamente, não. O que a gente vê que mantém uma colestase muito importante, né, inclusive, uma repercussão de novos sintomas, né, de acolia, de colúria, e o padrão das aminotransferases também tem, aumentaram aí também significativamente. Embora a bilifina torna... Um quadro misto, parenquematoso, canalicular, né? Isso. eu falei para você falar por causa desse FAN do FAN, né? Tem a ver com o que você já falou. É característico de CBP, esse FAN. É de CBP? O senhor diagnóstico confirmou aqui com esse perfil, né? Eu não lembrava desse FAN. com tantos padrões que a gente às vezes... Quer falar dos padrões, Mariana? Não, doutor. Vou pedir para a chefa. Então, é... o que chama atenção aqui é isso, né, que o Adalberto comentou, que mantém uma colestagem importante, com fosfatase alcalínea mais de ser bem elevada, mas também com alteração aí das enzimas epacelulares, né, um padrão misto, e aí com manutenção de função, né, parece. Não tem muito um exame aqui de função, a não ser uma plaqueta, mas enfim, parece que ela teve déficit de função. Mas aí a gente vai para o fã e o fã já nos ajuda, né, mesmo sem ter os outros altos anticorpos, ela já tem um fã bastante sugestivo de CBT. Sugestivo não, um fã diagnóstico de CBT, né, o fã sugestivo de CBT seria o citoplasmático cotilhado reticulado, nesse título alto da 320, ele sugere a presença do antimitocôndria, né, esse pontilhado que aparece no citoplasma é justamente a reação contra as mitocôndrias. Mas o nuclear pontilhado de pontos isolados, esse sim é bastante específico de CBT, inclusive ele conta como diagnóstico, né, então a gente sabe que para fazer diagnóstico de CBT a gente precisa duas de três coisas, a colestase que ela tem, uma histologia típica com lesão ductal florida que ela não tem porque não fizemos uma bióxia, né, ou alto anticorpos típicos que seriam o antimitocôndria, o fã de pontos isolados, nucleares isolados que corresponde à reatividade contra o antietil sem, ou o fã de envelope nuclear e corresponde à reatividade contra o GP210. Então, ela fecha diagnóstico aqui de CBT, né, porque ela tem colestase e tem o nuclear de pontos isolados e uma sugestão de que ela tenha mitocôndria também por causa do citoclasmático fortileado reticulado. Então, acho que esse diagnóstico aí que o Adalberto fez meio assim, meio inseguro lá no começo, agora se confirma, né, parece que ela de fato tem uma CBT e dá a impressão que teve aquele comportamento que nem a gente vê em hepatite autoimune, né, que a doença fica meio quietinha ali durante a gestação e aí no coetério aparece com mais exuberância, né, na hepatite autoimune a gente vê muito isso. Na CBP isso não é muito descrito porque não é doença de gente jovem, então é difícil você ter esse binômio aí, né, gravidez de CBP, geralmente as pacientes que têm CBP são pacientes mais idosos ou pós-menopausos, enfim, então não é um comportamento muito comum a gente ver essa associação aí de CBP com gestação e aí dar mesmo essa dúvida, né, se ela tivesse tido uma colestada intrepática gestacional. Você ficaria tranquilo, tranquila, em relação a essas enzimas paroquimatosas e observando depois de começar a tratar, ver a resposta ou você já ficaria mais ansiosa para fazer uma biópsia também ou ter uma IgG ou algum outro marcador que possa sugerir que ela tenha uma sobreposição? É, acho que sim, né, são umas enzimas assim bastante alteradas, né, 10 vezes o limite superior do normal, colestase aumenta, às vezes aumenta significativamente as lepas celulares, por causa daquele ambiente tóxico da colestase, mas nesse quadro que tem essas características da paciente apresentar isso no coertero e tudo, não ficaria muito tranquila, não, mas eu acho que falta ainda coisas para a gente ver, né, autoanticorps e hepatite autoimune, para ver se ela eventualmente tem características de sobreposição, IgG e IgM, né, avaliar essas coisas antes de achar que ela precisa de uma biópsia. Ela tem obesidade, Claudio, eu não lembro agora o IMC dela. Não, o IMC dela é 21. Ela tem uma deslipidemia, um LDL de 170 e pouco, mas obesidade não. é isso aí, Fabinho? Sim. Quando é que foi o parto dela? O parto foi? Em dezembro. Então, ela estava completando aí já seis meses, né, de elevação dessas enzimas predominantemente canaliculares, né? Isso. É. E aí, do ponto de vista, né, Lúcia, eu sei que a Lúcia chamou a atenção, assim, pelo menos dois dos três critérios ela já preenche, né? Mas você ficaria com algum grau de dúvida, Lúcia, pelo fato dela estar saindo da gestação? Você esperaria um pouco mais ou você já, já, você queria mais, eu sei que ainda falta aí antimitocôndria para rodar alguma coisa, mas como você falou, né, o padrão aí é bastante sugestivo, mas pelo fato dela estar saindo desse período gestacional com seis meses, eu acho que não é uma doença específica da gravidez, evidentemente, né, já é muito tempo para ela persistir com as alterações, mas você ficaria em dúvida ainda pelo fato dela estar saindo da gestação? Ou esperaria um pouquinho mais para estabelecer esse diagnóstico? Quer alguma coisa a mais para estabelecer esse diagnóstico? Ou se dá por satisfeita de jatos rotulados de CDP? Não, eu gostaria, eu acho que com esse citoplasmato pontilhado reticulado em título alto e o nuclear pontu isolado, eu acho que dá para ficar satisfeito, assim, porque não tem muita outra explicação para isso, né, para esse nuclear, pelo menos, não tem muita outra explicação. simplificação. O anti-SP100, ele é muito específico, né, o GT210 até nem tanto, ele é mais prognóstico e tal, mas o SP100, que é o que a gente está vendo aí com esse padrão, ele é bem específico de CDP, então eu acho que eu ficaria, assim, em relação ao diagnóstico da CDP, eu ficaria tranquila de fazer esse diagnóstico e acho que ela exacerbou no coerpério, a única preocupação, assim, em relação a ela ter tido uma gestação é que ela fez florescer provavelmente uma doença autoimune depois. A preocupação que eu tenho é aquilo que o Edu chamou atenção, será que é só isso? Será que ela não tem também uma lesão epatestanular aí de outra natureza? Será que ela não tem uma sobreposição? então isso eu não ficaria tranquila não. Agora, enquanto faz essas coisas, eu acho que não teria nenhum problema começar a tratá-la com o CDP, porque é um sacol que até vai fazer bem, e a gente pode ver até o comportamento de amino transferáveis com o sacol que vai baixar muito, que vai chegar a normalizar antes de eventualmente fazer uma bióxia. Mas está faltando o autoantipoto do centro do cláxio. E é interessante que ela piora a enzima epatestanular no pós-parto, né? Que assim, a questão de ter uma possível sobreposição de autoimune também deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Ela faz quase dez vezes o limite superior no pós-parto, né? Isso é bem esperado para a autoimune, né? Tá legal. E, Cláudia, a gente tem mais exames? É, tem o ultrassom de abdômen, né? Que ela realizou o dia 19 de abril, o ultrassom normal, o fígado conforma dimensões, contornos preservados, parem com a ecotostura homogênea, vias bilhares sem sinais de dilatação intra e extrepática, veia porta pérvia sem alterações, doutor, sem líquido livre na cavidade, baço normal. E a gente conseguiu ter mais exames laboratoriais? Sim. Então, assim, devido a tudo isso que foi conversado, né? Pensou-se em CBP, foi iniciado o sacol na dose de 15 miligramas por quilo dia e ficamos aguardando os auto-anticorpos e o perfil genético. E aí ela ficou com programação para retorno em agosto. Aí em agosto, nós passamos. Maria, se eu interromper, com licença, é por que que já foi pedido o perfil genético logo tão cedo, assim? Não que seja ruim, mas eu achei muito chique, digamos assim. Então, verdade, Andalberto, acho que você tem razão. Ela não precisava, nessa altura, de já ter feito um perfil genético. É que eu acho que lá atrás se pensou em conectar de intrepática da gestação, apesar daquelas características, né? Então, como a gente estava nesse movimento aí de fazer os perfis genéticos nas doenças colestáticas, até mais por conta da tese da Lívia, do que indicação clínica precisa, foi pedido. Mas, tem razão, não era necessário em nenhum momento de se fazer, né? Fazer perfil genético na colestase intrepática da gestação, se fosse, tem sido indicado, assim, para, embora ele vá ser positivo para aquele perfil de colestase que a gente faz com percentual pequeno, literatura fala que esse perfil genético de colestase é positivo só em 20% das colestases intrepáticas da gestação. Os outros 80% não têm ABCB4, ATP8B1, ABCB11, aquele painel que a gente faz de colestase. Agora, quando tem e é positivo para algum desses genes relacionados à doença colestática crônica, levanta a possibilidade de você poder ter depois, no futuro, outras doenças relacionadas a esse perfil genético. então, quando você lê assim, colestase intrepática da gestação, eles recomendam que faça para você ficar sabendo se tinha um perfil típico, né? Mas, como a gente logo no começo já achou que não era e acho que não precisava realmente ter pedido esse perfil, mas você tem razão. Foi chique demais. Então, a gente estava enfrentando um paciente com CBP, que é um prurírio gestacional, aumento importante da fosfatase, e aquele fã sugestivo, ela mantinha na consulta em agosto o uso do sacol, retornou assintomática, dessa vez não citou mais nada, assim, nada de prurírio, nada de colúria, colírio fecal, que ela achou que talvez tivesse apresentado, sendo que ela foi sem exames laboratoriais, e aí nesse meio tempo aí saiu o perfil genético negativo. Denise, pode ir? Perfil genético mais rápido do que as enzimas hepáticas, para saber se o efeito do sacol se deu melhor ou não, gente. Tá, então aqui, então é, então é só passar aí, Eunice, tá ótimo. E ela voltou em setembro, né, lembrando do perfil genético negativo, ela mantinha-se assintomática, nesse momento ela passou a usar 600 miligramas de saco ao dia, porque ela estava comprando a medicação, não tinha sido liberada ainda, então ela reduziu por questões financeiras mesmo. Mesmo reduzindo, ela mantém-se assintomática, né, aliás, com discreto prurido, desculpa, ela tinha alguns episódios de prurido nesse momento, com 600 miligramas dia, que daria 9,8 miligramas por quilo dia, mas ela falava que tinha esse prurido discreto e a pele estava mais ressecada. Pode ser pela subdose, né, mas pode passar, Eunice. E aí são os exames laboratoriais, né, de setembro, então em vigência do SACOL, que foi iniciado em junho, ela estava, ela evoluiu com, mantendo uma ST de 177, o valor de referência é 32, uma LT de 255, sendo o valor de referência 33, fosfatase alcalina 420, o valor de referência 120, gama GT6 165, o valor de referência 40, e uma bilirrubina total de 1,25, o valor de referência é 1,04. INR normal e ela veio com o AMA positivo, 1 para 160, antimusculoliso negativo, anti-LKM1 negativo, uma IgM pouco aumentada de 271, o valor de referência 230, e uma IgG bem aumentada, 2.706, sendo o valor de referência 1.600. E aí? E aí? E aí que a IgG está muito alta, né? Eu acho que esse tempo de evolução, realmente as transaminases melhoraram um pouquinho mais pouco, as colestáticas também melhoraram, eu até esperava uma melhora um pouquinho mais importante nesse período aí, mas melhoraram, mas musculizam o que a gente estava querendo, né? Por causa da hipatia autoimune está negativa, mas essa IgG alta, a gente fica na dúvida aí de uma sobreposição, mantendo transaminases alto, TGI e TGP alta, com uma IgG alta, assim, eu fico com uma preocupação aí se não tiver que fazer uma biópsia agora para afastar uma sobreposição. está pedindo biópsia, não sei se você. Eu acho que ela vai ganhar, né, doutora Maria Lúcia? Vamos ver o que o doutor Fábio acha. Com certeza, sem dúvida alguma, biópsia. Com certeza. Pois é. Ela não tem aqueles critérios típicos de sobreposição, porque ela não tem musculinismo positivo, mas ela tem as enzimas hepáticas mais do que cinco vezes alteradas, tem uma IgG bem elevada, eu acho que aqui não tem jeito, né? E com o sacol não deu aquela melhorada, na verdade, como o Sibeli falou, não melhorou muito nenhum nem outro, né? Ela não melhorou muito as épocas de celulares, mas também não teve uma resposta brilhante aí com o sacol. Vamos dar uns contos para ela, porque ela mexeu na dose, né? Ela teve que, por problemas financeiros, diminuir, passou a tomar nove miligramas por quilo de peso, aí ela ficou com uma dose insuficiente. Então, talvez serviço seja culpa da dose, mas com três meses de tratamento já era para ela estar melhor, né? Com as cananiculares mais baixas. Então, eu acho que é isso, ela está realmente com indicação aí de fazer uma biópsia com a suspeita de sobrepositório. foi isso, Cláudia, que nós combinamos com ela? Tem que ser o que você fez dela. Pode passar, Elice. Pode passar, aí, ó. Então, a gente estava à frente a um paciente de 35 anos com um quadro de CBP já confirmado pelos critérios mencionados. ela teve uma melhora leve, mas teve uma melhora com o uso do sacol, como a doutora ressaltou, estava em subdose. E aí, mediante esse aumento da LT, maior que cinco vezes o valor de referência, e um IgG maior que 2.000, pensou-se nessa sobreposição de CBP com hepatite autoimune, foi aventada essa hipótese e por esse motivo foi solicitada a biópsia hepática. Então, legal. E nós, nos próximos capítulos, tem que ter retorno para a gente ver o que aconteceu, né? É, que ela não fez, né? A biópsia. Ainda não deu tempo, né? É de agora, né? É de agora, né? Está certo. Se bem que nós estamos demorando para fazer a biópsia lá, foi isso que eu achei, mas, enfim, vamos ver se a gente consegue fazer essa paciência. Lúcia, só para colocar a discussão, vocês quando estabelecem o diagnóstico de CBP e a paciente tem como queixa, né? Uma das queixas principais dessa paciente era prurido, vocês já comumente entram com a dose cheia do ursacol ou vocês fazem o escalonamento? Uma vez que a gente sabe que o ursacol, né? Nessa fase inicial, ele pode até agravar o prurido aí. Como é que vocês normalmente fazem? A gente normalmente dá dose cheia. Assim, é prurido, pode realmente piorar prurido, né? E o parente da droga quer que ele foca, né? O beticólico, por exemplo, dá muito prurido quando você começa a tratar. No ursacol pode acontecer, mas a gente tem quase, eu nem lembro de paciente assim que a gente teve que parar, fazer outra coisa por conta de prurido. Então, não sei se o Edu tem a mesma percepção, mas a gente dá dose cheia sem grandes problemas. Concordo. Também nunca vi acontecer isso. A dose desacervar prurido. Eu já tive, eu já tive paciente com piora, que você tem que voltar para a dose, reduzir pelo menos metade da dose e ir subindo gradativamente depois. É, é relatado, mas a gente não teve não. O que a gente agora precisa também ficar atento com o CBT, está mudando muito assim a abordagem do acompanhamento, né? Porque antes a gente fazia essa programação de você manter o sacol e avaliar o paciente depois de um ano e se depois de um ano o paciente não tivesse com fosfatase alcalina inferior a 1.6, né? C normal e rinina normal, aí você chamava de uma mal respondedora e passava a fazer, associar um tratamento de segunda linha que no nosso caso aqui é o fibra. Então, o que que está mudando? Primeiro, tem uma tendência na literatura de você avaliar a resposta mais precocemente, provavelmente no sexto mês e no sexto mês você ainda não tiver a resposta você já poderia associar a segunda linha. Isso é uma conduta. A outra conduta é assim não buscar e ficar satisfeito com essa redução de fosfatase alcalina inferior a 1.6. O que está se buscando agora é normalidade. mesmo de enzimas porque isso é que tem associação com desfecho com prognóstico. Então, você tem que buscar realmente a normalização. E a bilirrubina também, né, Lúcia? Inclusive com a bilirrubina, não? Vivo com a bilirrubina. Então, se chegar em seis meses ou se você ainda estiver trabalhando com o ano e você alcançou abaixo de 1.6, de uma bilirrubina só tocada, não ficar satisfeito e associar a segunda linha, né? Então, e outra coisa que está se preconizando é talvez você avaliar quem já vai precisar de segunda linha antes de começar. Então, tem uns critérios, né? Que são critérios que avaliam o prognóstico de resposta. e aí você avalia isso, se você tiver a previsão de que não vai responder, já começa a combinar o tratamento desde o começo. E a gente até fez um trabalho a Natália junto com o Betinho e a Natália era uma orientana minha de mestrado e a gente fez também um critério assim de avaliar se o paciente ia precisar de tratamento combinado desde o começo, né? Avaliação de resposta e ficou sendo chamado de IFAM porque ele relacionava idade com fosfatase alcalina. Então, quanto mais jovem é paciente e essa aqui é super jovem, 35, e quanto mais alta a fosfatase alcalina na hora de começar e essa aqui tinha, quanto, Cláudia, 800, sei lá, uma baita fosfatase alcalina, né? Ligou a 900, né? É. Então, quando essa relação dava nota em 30, alta chance de o paciente não se responder. Então, essa paciente aqui, essa pouca diminuição com 3 meses, provavelmente já está dando uma ideia que ela não vai ser uma boa escolhedora, porque ela tem critérios comuns no início. Sim. E aí, vocês acham assim, o fibrato é obesa mesmo, né? O fibrato é obesa mesmo, parece que ele é o melhor para isso, né? Ele é aquele negócio que é um punk par, né? É o que parar uma ação delta, então, tem uma ação melhor do que o fenofibrato. O pessoal lá do HC usa ciprofibrato, porque eles fazem lá na farmácia deles, e falam que é bom também, mas tem pouco trabalho, né? Sobre isso. Mas a gente usa mesmo. Pode ser. É o mesmo que a gente usa aqui também, como segunda linha. Existe alguma possibilidade desses pacientes respondedores rápidos? Então, seis meses anormalizou todos os exames e tudo mais, e você reduzir a dose do sacol? Tem que manter eternamente, porque assim, até durante o meu acompanhamento aí, porque é alto custo, né? Então, eu tive aí durante alguns anos e tudo mais esse medicamento de alto custo, volta e meia falhava, claro, não tinha no alto custo e tudo mais, o paciente abaixava a dose de sacol, porque não tinha e não tinha como comprar e tudo mais. E os pacientes se mantinham super estáveis com uma dose mais baixa. Então, às vezes vejo manter 900, manter 600, que é uma dose lá de 9 gramas por quilo, e continuava numa boa, super normal. Mas eu não tenho, não vi nada disso de ter em alguma possibilidade nesses respondedores rápidos, de de repente você poder abaixar a dose do sacol e seguir. Não tem mesmo, Civellen, nada que eu tenha lido sobre redução de dose ou parar de tratar porque está bem. então eles sempre colocam o começo do dia inteiro. Não sei se vocês aí, Edu, Fabinho... Eu acho que às vezes os pacientes diminuem porque está faltando, porque está caro, qualquer coisa, e daí você vê que eles mantêm. Como ele partiu dele a redução e mostrou que está bem, eu mantenho reduzida e faço um controle mais frequente, mas é uma coisa interessante essa pergunta, se existe ciência nessa conduta, né? É, porque eu nunca vi nada também, a partir da hora que normalizou, que respondeu, tudo mais, você manter sempre a dose. Eu nunca vi nada a respeito de tentar reduzir essa dose e ver se responde tudo. Aquele que melhorou rápido e tudo mais, todos os exames totalmente normais e que não tenha uma doença avançada nem nada disso, até que ponto essa redução da dose pode manter bem. Eu acho que é uma coisa a ser estudada. É verdade. Tem duas coisas que, uma delas é a frequência de se rosa virar a primeira ou quando a gente virar a primeira que a gente está vendo. A pressão que eu tenho que estar aumentando. Não sei se a gente tem um centro de referência em doença de fígado, mas tem quase toda semana na ambulatória um caso novo e no dia a dia no consultório também vira e mexe aparece. Eu não sei se não sei se a impressão que você também tem aí um juiz de fora. Eu acho que a Lúcia concorda comigo. E a outra é se vocês perceberam alguma diferença na eficácia dos pacientes que talvez estivessem respondendo e trocaram para o urso desoxicocólico indiano. Os pacientes toda hora ficam ligando para saber se... Eu não tive mudança nenhuma. Eu tive muitos pacientes que mudou. Para isso eu tenho bastante pacientes com CBP. Bastante. E mesmo essa mudança para o outro genérico indiano e tudo mais, ninguém teve alteração dos exames. Nada disso. Nada. Permaneceram iguais, normais, não pioraram o exame. Nada. Fabinho, tem muita CBP aí? Tem, amor. Temos bastante também, Lúcia. Está aumentando, né? Está aumentando significativamente. O Edu vai lembrar do Moisés Mises quando chegou na reunião da Gastro, quando a gente era residente com o caso do CBP. Ah, ele tem o caso. Está no consultório. será que a gente faz mais diagnóstico também porque está mais atento, tem mais condição de fazer os auto-anticortes, mais específicos também? Acho que melhorou o diagnóstico também, né? Acho que sim, mas quando você vê na literatura, eles falam que está aumentando em todos os países. Tanto hepatitis imune quanto o CBP. É sempre a pergunta que a gente se faz, né? Se é uma incidência realmente crescente, verdadeira, ou se a gente está mais atento e o diagnóstico está mais fácil de estabelecer, né? Mas parece que é aumento da incidência mesmo, né? É que nem doença inflamatória intestinal. Inflamatória, exato. Exato. Absurdo. Absurdo. Exatamente. Lúcia, a gente ainda não tem acesso a ele, né? Mas só para discussão aí. Tendo as drogas hoje que já estão aprovadas para uso nesses pacientes que não responderam à primeira linha Cursacol, qual dessas drogas você utilizaria? Celadepa, Bezafibrato, Obeticólico, como segunda linha de escolha, baseada aí nos estudos desses pacientes que não responderam com essas drogas novas? O que você escolheria? O que vocês escolheriam aí? Então, Rabinho, o Obeticólico, ele está meio desacreditado, eu escolho, né? Porque ele dá muito evento adverso, aumenta muito o prurígio, tem que ir muito devagar com a dose, o ganho que você tem também de resposta em quem não respondeu, não é tão significativo, então, eu acho que ele está ficando assim, meio de lado e vai ser substituído por essas drogas novas que estão vindo, né? Então, a segunda opção, com certeza, é Fibrato, né? E aí, a gente teria esses outros antagonistas, agonistas do receptor Fibar, que são esses que você comentou, né? Seladelpar, Elafibranor, que são outras drogas aí também desse grupo, né? Então, você tem os agonistas Fibar Fibratos e os não Fibratos. não Fibratos seriam esses que estão sendo estudados, já tem estudo quase três saindo resultado e parece ser bem legal assim a resposta. Esse Elafibranor, que é o que eu conheço mais do estudo, ele, você consegue resgatar mais 40% de pacientes com resposta insuficiente a ursa-col, você consegue resgatar com o que ela Fibranor. Melhora também o frurido, normalmente a fratose enzimas, então parece ser uma boa opção de segunda linha. E tem um outro grupo de drogas, essas estão sendo mais utilizadas para frurido, mas pelo mercado que elas têm, eu acho que elas devem melhorar as pessoas também, que são aqueles que estão de salvegar lá no investimento. Os Zibates, né? Zibate, Maravite Zibate e Odevite Zibate, tem um monte de bairros. Então é um outro grupo de drogas que está chegando e que eu acho que deve melhorar também, não estão ainda com resultados sobre a doença, mas estão com resultado, como eles fizeram o end point pro rido, eles estão tendo resultado só no prurido, mas deve ter melhora na doença também. Perfeito. Então acho que CBP eles estão investindo assim, até por conta disso, conta de estar aumentando, estão investindo em muitas outras opções terapêuticas. O Celadeopar recebeu aprovação agora, bem recente parece pela FDA. Recebeu. E esse Elafibranor eu acho que já está aprovado aqui, não está comercializado, mas acho que já está aprovado também. Legal. Bom, Fabinho, só para fechar a nossa conversa de hoje, o caso que você teve, o que é? Parecido com o... A gente, assim, parecido, só que ela teve o início do prurido, primeira gestação, início do prurido na vigésima nona, parto com 34 semanas e com piora do prurido e surgimento de icterícia no pós-parto. Os autoanticorpos todos negativos, uma exposição à droga, uma cefalexina para uma infecção secundária do prurido que ela já tinha apresentado durante esse último trimestre da gestação e autoanticorpos negativos, sem nada, sem nenhuma pista diagnóstica do ponto de vista de perfil de autoanticorpos. e aí a gente acabou biopsiando ela, biopsiamos e por surpresa, uma baita de uma colestase, inclusive a biópsia saiu hoje, a patologista nossa aqui tinha 19 espaços porta, só um deles com ducto bilhar. Nossa! Pois é, ela caracterizou até como uma vanishing, como aquela síndrome e a gente pensou muito em droga, revimos a história, mas não tem, só tem uma cefalexina na história e muita enzima hepato celular, mais do que a de vocês. Chegou a fazer 600 de ALT com uma bilirrubina que assim, 16 de bilirrubina é um prurido que a gente usou todas as drogas que a gente tinha disponível para tratamento do prurido. Todas que você pensar a gente utilizou, menos os ibates que não temos ainda. Caramba! Pois é, e aí a gente está assim, não sabemos o que aconteceu ainda, e nem sabemos como essa doente vai evoluir. Preocupou muito o resultado dessa biópsia pela ductopenia absurda que ela tem, absurda. E ela ainda não retornou depois da biópsia. Então eu não sei, ela teve uma melhora do prurido durante o período de internação e aí acabamos biopsiando por conta dessa elevação muito importante das aminotransferases também, essa hiperbilirrubinemia. Era um quadro misto, mas com muita bilirrubina. Que coisa! É uma pequenininha brava, né? Brava, brava. e o ducto bilhar remanescente é lá um ducto bilhar doente. Não tinha lesão florida, segundo a descrição dela, nesse único ducto bilhar que ela vê, assim que sugerisse uma CBT, algo parecido, mas uma ductopenia exuberante mesmo. depois eu te mando e mando para o Edu e para você, Lúcia, o resultado da biópsia aqui, a nossa descrição. Tá. Nesse caso, a gente tem alguma das genéticas que poderia ter... A gente pensou nisso, Edu, aqui a gente não tem a possibilidade de fazer. A mesma dúvida que a gente ficou, só que ela, do ponto de vista de alto anticorpos, todos negativos, ela inclusive desdobrou o painel, a gente fez SPC-100, GP-210, todos negativos e, assim, a única coisa que a gente tem é isso, essa baita dessa colestase com essa ductopenia. E aí, pensamos em alguma genética também, Edu, mas, por exemplo, a colestase intrepática gestacional, eu acho que não daria isso, né? Não, e nem o PIFIC costuma dar... Nem o PIFIC, né? Pois é. Nem o PIFIC dá essas ductopenias, essa Vemish Biles Syndrome, isso é difícil de fazer, porque abre aquela chave, né? Tem 500 mil de atividade e droga é sempre... Pois é. E eles estão muito bem, assim, tem toda... Eles têm um relato muito preciso, muito cronológico de tudo que aconteceu, eles desejavam muito, ela desejava muito ter essa primeira gestação, então acho que ela foi muito cuidadosa e não tem outra droga envolvida. A única que a gente identificou é a cefalexina, que eu nem chequei ainda se é possível causar, mas não lembro, né? Dentro das drogas que a gente conhece, né? Macrolídeo, isso a gente já viu agora com cefalexina, não sei se vocês viram Edu e Lúcia aí alguma vez. Mas eu acho que tem que fazer o painel, né? Para completar. Eu acho que seria legal fazer o painel para completar a investigação de uma colestase e de teologia esclarecer, né? Sim, sim. Não é comum, né? Ela se fosse era um PIC-3 aí, provavelmente, né? E as colestases, qual o transportador que está ruim quando associa com o medicamento? Que a gente viu um gráficozinho da Elze, lembra? É, mas pode qualquer um deles. Tem droga que é com a bomba exportadora de sal bilhado. O BF, né? E tem droga que é com a BCD11. Então, tem vários vários tecidos, várias mutações que podem se relacionar com colestase e droga. Eu não sei se naquele slide, eu acho que até tem esse slide também, mas não sei se tem dentro daquelas drogas, né? Que podem precipitar a colestase por conta dessas alterações genéticas. Eu citaria, eu não lembro, eu vou checar aqui, eu acho que... Não, eu não lembro também. Pois é. Mas eu vou procurar. Pois é. Eu vi com o tia Bendazol. Sim. O Mário viu com azitromicina. Azitromicina, a gente tem um com azitro, exatamente. Naquela época aí do Covid, muita azitro, a gente tem um doente, exatamente. Que coisa, hein? Caso contente. a gente ainda não conseguiu estabelecer nada para ela, não. Vamos ver como é que vai ser essa evolução dela também, né? Fabiola, você tem a população? Oi, Cláudia, desculpa. Desculpa. No caso da... O senhor viu com azitromicina, foi uma hepatite colestática ou foi uma evolução tipo essa de ductopenia, importante? Porque eu peguei um caso recente de um levofloxacino, mas era uma hepatite colestática, bem importante. É, era uma hepatite colestática, bem importante. Parou, não melhorou, biopsiaram, não tinha ducto. Exatamente. Esperei seis meses para biopsiar e aí quando biopsiou, exatamente. E, Fabinho, nesse caso seu, quando a gente considera o prurido intratável, uma paciente sem ducto, como funciona a eventual transplante? Teria que esperar se botizar? Ganharia alguma... Não sei, não sei. Pois é, não sei. Não sei. Não sei se ela caracterizaria, né, aquelas situações de CBP com função preservada, mas com prurida intratável, ou se ela se encaixaria nesse mesmo critério. não sei, Edu. Ela, a gente, a droga que a gente usa muito pouco, a gente usou belzafibrato, naltrexone, rifampicina, a gente usou todas as drogas que a gente poderia usar e, evidentemente, o sacol também, né, acabamos utilizando todas as drogas, Júlio. Bom, pessoal, acho que a gente está... Eu estava olhando a...